Olá meus amores, tudo bem? Hoje a tia está aqui com vocês para a gente trabalhar a nossa coordenação motora e eu trouxe para isso uma atividade muito legal. A tia mandou para casa esse rolinho aqui cheio de furinhos e mandei também canudos. Agora vocês estão perguntando, tia, mas o que eu vou fazer com isso? Vou explicar agora, ok? Então, com esse canudinho, com mais rolinho, vocês vão ter que trabalhar a atenção, concentração, paciência, mas a brincadeira é muito legal. Vocês vão pegar o rolinho ou o canudinho e vão colocar dentro dos buraquinhos dos furinhos do rolinho. Olha só que legal, vai ficando assim, ó. Pego o outro, vou procurar outro furinho, vim aqui embaixo, ó, e vai sair lá na outra ponta. Olha como é que está ficando, tá? Vamos com o outro. Olha só, gente, tá vendo? Por isso que a tia fala que tem que ter paciência, calma, né? Tranquilidade, porque assim a gente se diverte, vai ficando muito legal. Olha o outro, ó. Vou enfiar aqui assim, ó. Outro buraquinho, vai sair aqui. Olha como é que está ficando. E assim vocês vão fazendo com todos os canudos, tá? Até preencher todos os furinhos. Olha que legal, viu? Imagina com todos os canudos aqui. Vai ficar show, né? Então, e depois, tá? Vocês mandam para a tia uma foto mostrando como é que ficou a atividade de vocês, tá bom? Um beijo!